Proteção de São Miguel Arcanjo São Miguel à direita São Miguel à esquerda São Miguel à frente São Miguel atrás São Miguel acima São Miguel abaixo Que São Miguel acampe na entrada do seu lar protegendo você e seus familiares de todos os perigos físicos e espirituais São Miguel Arcanjo Defendei-nos no combate Amém São Miguel à direita São Miguel à esquerda São Miguel à frente São Miguel atrás São Miguel acima São Miguel abaixo Que São Miguel acampe na entrada do seu lar protegendo você e seus familiares de todos os perigos físicos e espirituais São Miguel Arcanjo Defendei-nos no combate Amém São Miguel à direita São Miguel à esquerda São Miguel à frente São Miguel atrás São Miguel acima São Miguel abaixo Que São Miguel Que São Miguel acampe na entrada do seu lar protegendo você e seus familiares de todos os perigos físicos e espirituais São Miguel Arcanjo Defendei-nos no combate Amém 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 O que é isso?